Ei, um beijo pra vocês, tudo bem? Eu estou aqui pra falar com vocês que eu vou fazer uma proa cremosa de fubá. Ela vai ser usada nela 4 xícaras dessa daqui de leite. 2 xícaras de fubá, 2 colheres de manteiga, 4 colheres de trigo, 2 xícaras dessa daqui de açúcar. Vocês veem que vai ser sempre a mesma medida, tá? Não muda de medida. E vai ser 4 ovos também, então tá tudo aqui dentro aqui. Uma xícara dessa de queijo ralado, queijo meia cura, viu? Então vamos lá. 4 leites, 4 ovos, 2 de açúcar, 2 de fubá, 4 colheres de trigo, 1 xícara de queijo ralado, 2 xícaras de açúcar e pó royal, 1 colher de sopa cheia. Fermento em pó, pra poder colocar, e o fermento a gente sempre coloca por último. E eu espero que vocês ativem o sininho pra receber mais notificações, se inscrevam no meu canal e dá aquele joinha. É a tia Marta que tá falando, e até a broa assar, e eu vou mostrar o resultado pra vocês. Aqui pessoal, a broa já foi batida, ela fica molinha mesmo, fica bem ralinha, viu? E o forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Aqui pessoal, a minha broa cremosa já está assada. Olha aqui que lindo, ó. Cremosinho, o normal aqui, e o cremoso ele fica por cima. E vou ressaltar também, porque ele assa bem, ó. Aqui, ó, ele assa. Ele assa, fica moreninho aqui, mas em cima, normalmente, ele fica clarinho assim. Talvez você vai fazer aí na sua casa, ache que tem que morenar por cima e não é, tá? Ele vai assar, fica bem assadinho aqui assim, ó. Pode olhar que ele tá assadinho por baixo. Muito bem assadinho. E ele fica super cremoso, muito gostosa mesmo a broa de fubá. Cremosa. Tirar um pedaço aqui, provar. Tá até quentinho, eu gosto desse dele quentinho. Eu também tô achando esse forno. Ó, pode olhar que é o cremoso, ficou bem separadinho aqui, ó. O normal e o cremosozinho bem aqui. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho pra poder receber mais notificações. Se inscreva no meu canal. Um beijo da Tia Mata pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.